Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença faz minha cabeça Uou, 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 uou Pra todas as mina firmeza e pra todos cabra da peste ou de gazonas Mestre, zona, Mestre Pra todas as mina firmeza e pra todos cabra da peste ou de gazonas Mestre, zona, Mestre Uou, 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 uou Mata ele, caralho GQ, GQ GQ, GQ Salve, mano, boa noite, mas meu Boa noite é um pé na sua bunda Bato em você de segundo até segundo, então vamos Sei que você tem rima da hora mesmo Mas eu tenho suor e sangue, por isso hoje eu derramo Vai ficar derramado Porque eu não tô ligando pra mais um morto do meu lado Caralho, o pé na minha bunda É o boa noite do irmão Puta falta de educação Esse mano faz gracinha e ele acha que é assim que sai bem na rinha Mas não é, por isso que agora eu sou sua sina Ele é todo palhaço, mas mano eu trouxe rima Tá bom Da hora, mas sua rima não foi suficiente Pega a risada e vai embora Porque até agora você não trouxe a rima Você trouxe um grito e eles que te animam Sabe quem tá comigo? Minha coroa Isso me faz um rei igual o que vive dentro da sua barriga, rapá O bobo da corte me diverte Mas quando eu tiver entediado tua cabeça vai rolar Mano, você é MC que faz tipo mexer pro jogo da bombinha Você não entendeu, por isso a mim você não se compara Ah, eu deixo você fazendo mexer pro jogo da bombinha Eu prefiro vir fazer uma rima bomba que vai estourar tua cara Mas você viu como é arrombado? Se estourou, foi porque apertou no botão errado Você não estourou na cara, você não foi pistaleiro No máximo errou e perdeu seu dinheiro Marulho pra esse ralde Vamos que vamos, Zona Leste Bora pra votação, rapido e rasteiro da forma que aconteceu Marulho pra quem gostou das imagiguris Arulho pra quem gostou das imagiguris Analytics Jo Guri! O! A jota! Guri 1 a 0 e tudo o que vai! Volta! Vai pra gente! E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! 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 Vem ver o Wolves! Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Celeste, caralho! O, 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 rá! Não dá pra entender, é por isso que eu falo que o teu verso é triste Cê falou que faz a rima pra agradar minha cara Esse cara não faz nenhuma rima pra agradar você Então, cê tá metendo louco Cê vai tomar punchline porque passa sufoco Porque ela toma rima, você não tem o troco Viu, ô guri? Cê caiu sua máscara, cê rima pros outros Não uso máscara, eu trouxe uma cara só Eu derrubo você e teu ego, efeito dominó Cê me deu dó, te dominei Por isso agora dentro dos neurônios do AJ Eu dei um nó pra você entender que eu tô construindo enquanto eu rimo Ao contrário de você, você é um iludido Cê não é o cara que faz o merchan da bombinha Eu sei que se os outros perderam dinheiro, a responsa é minha Se for pra mim fazer dinheiro, eu faço só o meu Achei aqui o meu talento, não achei e cê perdeu Eu me perdi em linhas, caminhos e labirintos Por isso senta no seu divã Só que hoje eu cortei a cabeça do minotauro bêbado Meu mano e deixei um fiasco de lã Mas aí, sou um minotauro bêbado Então você cortou a cabeça de outro aliado Até porque eu estou tomando uma aguinha Quem tá com a dose? Cuidado! Cuidado, cuidado, por isso que agora Mano eu vou causar teu fim Cê não falou que você perde dinheiro quando aperta o botão errado Igual você com o botão do Mikezinho Para o meu Prince Hold'ing! O Speed Mode Vamos pra Votação Ok mano, peça perda esse aí deixa eu passar uma volta Borulho Quem Gostou Da厝 Mas de Morir Borulho Quem Gostou Da C Desti eines de observer Guri Isso que é bom Foi, eu achei que eu já tinha ganho a primeira